O rei da brincadeira, o rei da confusão, um trabalhava na feira, outro na construção. A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. Num domingo de tarde saiu apressado, não foi pra Ribeira jogar capoeira, pra Ribeira foi namorar. O José, como sempre no fim da semana, guardou a barraca e sumiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou, Juliana, foi que ele viu. Foi que ele viu Juliana na roda com João. Uma rosa e um sorvete na mão, Juliana, seu sonho e uma ilusão, Juliana e o amigo João. O espinho da rosa viriu Zé, e o sorvete gelou seu coração. O sorvete e a rosa, a rosa e o sorvete. Foi brincando no peito, do José brincalhão. O sorvete e a rosa, a rosa e o sorvete. Foi girando no peito, do José brincalhão. Foi Juliana, o girando. Foi na roda gigante. Foi girando O amigo João O sorvete é morango É vermelho O girando e a rosa Foi girando, o girando Foi girando, o girando Olha a faca Olha o sangue na mão Foi José Juliana no chão Foi José Outro corpo caído Seu amigo João Amanhã não tem feira Não tem mais construção Não tem mais brincadeira Ejo 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 Não tem mais confusão Ejo Não tem mais confusão Ejo